Cresce a violência contra a mulher no Brasil. Em um ano, os casos de feminicídio aumentaram quase 9% em todo o país. Elas foram vítimas da violência e trazem no olhar e no rosto as dores físicas e emocionais. Essas mulheres, fotografadas em várias partes do Brasil, estão na mostra Nunca Me Calarei, do fotógrafo carioca Márcio Freitas, que abre amanhã em Manaus. O Brasil é o quinto país onde mais se matam mulheres, segundo a Organização Mundial de Saúde, atrás da Rússia, Guatemala, Colômbia e El Salvador. De março de 2016 a março deste ano, foram oito casos por dia de feminicídio. O crime onde a mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. A prevenção vem por atos de educação, conscientização, elaboração de relatórios com números, esclarecimento da população acerca de seus deveres e das mulheres acerca de seus direitos. É uma educação de cidadania. A educação que deve vir de casa precisa se estender a outros espaços. Nesta escola em São Paulo, a discriminação de gênero é combatida com o diálogo dentro e fora da sala de aula. Giovana, Giulia e Nayara estavam no primeiro ano do ensino médio, quando organizaram o coletivo Diálogos Feministas. Era importante que todos os alunos tomassem essa consciência e começassem a pensar sobre o assunto. O movimento cresceu com o apoio da coordenação pedagógica do corpo docente e atraiu outros alunos. Até algumas vezes apanhando um pouco por conta de algumas ações machistas que eu tinha e que eu via as meninas me chamavam atenção, isso abriu meu olho e fez eu abrir a minha cabeça para resolver pensar sobre e começar a frequentar os debates, os diálogos e tudo mais. O exemplo dos mais velhos inspira os pequenos. Eu acho que as mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens, porque todos são iguais e têm que ter os mesmos direitos. Antigamente os direitos das mulheres eram piores, né? Agora até melhorou um pouco, mas ainda tem bastante que melhorar. Seja pela escola, seja pelos alunos, tem que ser criado um espaço onde os temas, para além do conteúdo escolar, eles tenham um devido lugar que eles merecem, né? Por exemplo, a questão da mulher. Muito bem. Precisa trabalhar questões culturais, né, Maristela? E também o Estado precisa da proteção, né? Melhorar a proteção a essas mulheres. E veja que a matéria revela os dados de 2015 a 2017, que não é à toa, porque foi escolhido esse período. Porque em 2015 foi promulgada a lei que tornou o feminicídio um crime hediondo. Então até 2015, matar a mulher, assim como matar o homem, a pena era a mesma, né? O homicídio, a pena vai de 6 a 20 anos. Mas com a nova lei promulgada em 2015, o crime contra a mulher, matar a mulher simplesmente por ser uma mulher, passou a ser um crime hediondo e a pena foi agravada para até 30 anos, de 12 a 30 anos. E veja, mesmo com o agravamento da pena, os crimes não diminuíram, os crimes aumentaram. Nós passamos a ter até 8 assassinatos por dia. Então isso significa que penas mais duras não significa que os crimes diminuem. O que faz o crime diminuir é a certeza do cumprimento da pena. Mais uma vez vamos tocar nesse assunto. Então isso é muito grave. E é interessante também observar que esses dados se somam, essa matéria de hoje se soma de poucos dias atrás, onde a gente deu aquela notícia de que são 10 estupros coletivos por dia no Brasil. Então não são dados nada promissores para as mulheres no Brasil, um país tão democrático, um país tão afável, tão carinhoso, tão alegre. Os dados são bastante tristes. Em São Paulo, que também dentro do Brasil não é o estado mais, digamos, onde se mais maltrata as mulheres, é o Espírito Santo, mas em São Paulo a cada 4 dias uma mulher é assassinada simplesmente por ser mulher. Então nós temos muito ainda que conquistar, né? Nossa, é muita coisa para arranjar nesse país. A Eliane Benedetti aqui pelo Twitter. O Brasil é o país que mais mata brasileiros e não só mulheres, como negros, homossexuais, brancos, Reinaldo Berto. Leis fracas também contribuem para esses números. Na verdade, a Maristela falou que não são só as leis, né? Tem que cumprir. É, a certeza tem que cumprir. É verdade. E uma das coisas fortes nisso, que às vezes as pessoas não entendem, que o feminicídio, quando se diz que ele é o assassinato de uma mulher por ser mulher, a pessoa fala, mas como assim? É porque isso acontece na trajetória da humanidade, em boa parte da sociedade, e não deveria mais acontecer desde o tempo, e já vai longe, em que a mulher foi considerada uma propriedade masculina. Isto é, um bem que ele poderia dispor. E poderia dispor desde no sentido de dispor quando quisesse, como quisesse. A legislação brasileira, até há poucas décadas, ela admitia, por exemplo, você se lembra, porque é atuária, a possibilidade de você romper um casamento denunciando a não prestação do favor sexual, como se diria, numa legislação mais antiga, aquilo que mais tarde passou a ser considerado estupro, que é o sexo sem consentimento, inclusive da própria esposa ou companheira. Antes não era, era considerado parte, era um dever da esposa e o marido faria se desejasse. E matar alguém por ser mulher é considerá-la propriedade em que você, em nome da tua honra, em nome da tua capacidade, em nome daquilo que você entende como teu, é meu, faça o que eu quero. E, portanto, não é só discriminação, não é só a capacidade de ser imbecil nessa condição, é também a noção de um proprietário, que faz o que deseja. E, por isso, a Maristela alerta muito bem o quanto que a gente precisa tirar da penumbra essas estatísticas, para a gente começar a prestar atenção mais, para não achar, ah, porque aqui é assim, é desse modo mesmo, não pode sê-lo. Isso é absolutamente, além de horroroso, é vergonhoso imaginar que nós sejamos um dos cinco países no mundo que mais executa, que é uma execução, né, mais executa uma pessoa, porque essa pessoa, ela é de um gênero, ou, no caso, de um sexo, diferente do meu. E é interessante que a gente, que a gente pensa assim, não, mas isso acontece nas classes pobres. Não, as estatísticas revelam que isso acontece em todas as classes, né, não é na classe pobre, são em todas as classes, das mulheres dos 18, assim, aos 30 anos, e a casos acima dos 30, mulheres fundamentalmente brancas, né, e não são fundamentalmente as mais pobres, quer dizer, de classe média para cima. Então, atinge a todas as mulheres. É um problema, na verdade, social, que chama atenção quando a gente lê, ah, na Índia, no Cazaquistão, na Eritreia, não, isso é Brasil. Nós estamos encabeçando os cinco países onde as mulheres, ou as pessoas, né, mas as mulheres são mais maltratadas no mundo. Melissa Araújo, para a gente encerrar, muito a ser melhorado contra o feminicídio, muito progresso a ser feito.